Morreu no começo da tarde de hoje, aqui em João Pessoa, aos 62 anos, o jornalista José Carlos dos Anjos. José Carlos estava internado no Hospital Napoleão Laureano, na capital, para tratamento de câncer. Ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba em 1990. Na área, trabalhou nas redações do Correio da Paraíba, O Momento, O Norte e A União. O jornalista também atuou nas secretarias de comunicação aqui de João Pessoa e do Estado. O velório de José Carlos vai acontecer na central de velórios Rosa Master, que fica no bairro de Jaguaribe. E o sepultamento está previsto para amanhã, às 10 horas da manhã.